Fala pessoal, eu sou o Pedro Paiva e nesse vídeo eu quero te mostrar um novo recurso que chegou no Google Planilhas que é o recurso de tabelas, que vai ser muito útil para você organizar melhor as suas planilhas, os seus dados e também vai facilitar muito a sua vida porque essa tabela traz alguns recursos que ajudam em algumas fórmulas e também no preenchimento das informações dessa tabela. Então fica aí que eu vou mostrar todas as novidades e como você pode utilizar elas. Então vamos lá pessoal, aqui eu trouxe um modelo que o Google já dá para a gente, eu vou ensinar como criar uma do zero mas eu quero passar aqui por cima só para vocês verem como que são essas tabelas. Aqui o próprio Google já trouxe alguns modelos, então se a gente colocar o mouse aqui do lado ele traz para a gente algumas categorias e como que a gente abre esse menu, deixa eu fechar aqui ele vai estar aqui no menu de inserir tabelas, essa aqui é uma das formas que a gente pode abrir. E aí ele mostra algumas categorias para a gente, planejamento de eventos, relações com cliente, gerenciamento de projetos, planejamento de viagens. Então ele já traz alguns modelos prontos, se a gente passar o mouse em cima ele vai aparecendo aqui para a gente. E aí nós podemos clicar aqui para utilizar um deles. Então aqui por exemplo, tarefas do projeto. Então eu posso clicar aqui em inserir, que ele vai fixar aqui para mim já esse modelo. Vamos fechar. E aí nesse modelo aqui pessoal, o que ele traz para a gente? Qual que é a diferença dessas tabelas aqui no Google Planilhas? A primeira coisa, agora a gente consegue colocar os tipos de coluna. Ou seja, aqui nós temos a coluna de tarefa, que é um tipo de texto. Nós temos aqui a prioridade, que é um drill down aqui, que é o que a gente chama, ou drop down. São categorias que a gente pode escolher. Aqui nós temos a coluna de proprietário. Então se eu clicar aqui no nome, ele vai me aparecer uma lista dos e-mails que eu costumo utilizar aqui, por exemplo. Se você tem seus contatos aí no e-mail, ele vai aparecer também. Então é uma forma fácil de você selecionar aqui a pessoa, através dessa opção aqui, da tabela. Nós temos aqui o status, que também são alguns menus. Temos aqui datas. Se a gente clicar duas vezes, ele aparece para a gente calendário. Também temos a opção de colocar aqui arquivos. Se eu clicar nessa opção, ele vai mostrar para mim todos os arquivos recentemente que eu abri. Ou você pode inserir também algum link aqui, que ele vai salvar como arquivo. Então, pessoal, essas tabelas, dependendo de cada tipo que você configura, ela vai te facilitar a inserir essas informações. E também para aquela pessoa que for preencher a tabela, ela já consegue ver, por exemplo, aqui eu preciso colocar um texto de tarefa. Aqui eu sei que eu preciso selecionar uma pessoa, colocar um e-mail de alguma pessoa. Aqui eu sei que eu preciso colocar alguma data. Então, o primeiro recurso dessa tabela é na parte visual. Então, a gente tem agora os tipos de colunas que fica mais facilmente da gente organizar essa tabela. E aí, para mostrar as outras novidades, eu vou fazer junto com vocês aqui uma das tabelas. Eu vou deixar aí também abaixo do vídeo o link dessa planilha. Então, vocês podem abrir ela aí. E aí, vocês clicam aqui em arquivo, fazer uma cópia para vocês conseguirem editar aí no seu computador. Então, pessoal, aqui nós temos uma tabela de venda de imóvel. Nós temos aqui a data, qual que é o código do imóvel, o corretor que fez a venda, valor total, taxa de corretagem, o valor total da corretagem que ficou. E aí, valor líquido, qual que é o contrato e avaliação do atendimento. E aí, pessoal, aqui é uma planilha normal, que eu fiz aqui manualmente. A gente pode agora transformar para aquela tabela que a gente viu. Então, eu posso selecionar aqui todo o meu campo. Eu poderia selecionar tudo aqui. Ou eu posso selecionar esse range aqui que eu quero. Certo? Nós, então, vamos clicar aqui em inserir. Se a gente quiser escolher algum tipo de modelo, a gente pode vir aqui em tabelas. Ou, se eu quero adicionar na minha própria planilha aqui, que já está pronta, eu venho aqui em formatar e converter para a tabela. Então, clicando aqui, ele converteu aqui os meus dados para essa tabelinha. Certo? Mas vocês podem ver que ele ainda não deu nenhum tipo de coluna aqui na minha tabela, porque eu vou fazer manualmente isso. Então, vocês podem fazer junto comigo. Já abra essa planilha aí. Converte essa nossa planilha para a tabela. E aí, pessoal, aqui a gente pode colocar o nome dessa tabela. E esse nome aqui é muito importante, pessoal, porque a gente vai conseguir utilizar esse nome para fazer funções e fórmulas dentro do Google Planilhas. Então, por exemplo, se eu quiser somar toda a minha coluna de valor total, ao invés de eu colocar lá uma soma da coluna D, eu vou poder colocar a soma da coluna valor total da tabela X, que eu vou colocar o nome. Então, é muito importante aqui a gente ter esse nome da tabela, que pode ser esse mesmo nome que ele dá por padrão, ou a gente pode digitar aqui. Eu vou colocar aqui como imóveis. Vou apertar um Enter. Então, esse aqui vai ser o nome da nossa tabela. E aí, aqui a gente pode colocar, então, o tipo de cada coluna. A gente vem aqui nessa setinha, editar o tipo de coluna. E essa nossa coluna é uma data, né? Então, a gente vem aqui, ó, data. Como só tem a data, a gente vai clicar somente na data. Então, pronto, ó. Ele ficou já personalizado como tipo de data. E aí, se eu adicionar mais uma linha aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó. Ele já adiciona uma data pra mim. Ou se eu escolher essa data, ele fica sem nada. Só que eu posso clicar aqui, ó. Editar tipo de coluna. E eu posso marcar essa opção aqui, ó. Mostrar marcadores de posição. Quando eu clicar aqui, ele vai deixar marcado, ó. O texto que eu tenho que preencher, né? Como que eu devo preencher essa coluna. Isso é muito legal, porque muitas vezes a gente faz alguma planilha de que mais de uma pessoa vai preencher. E cada pessoa coloca o dado em um formato. Então, fazendo esses marcadores aqui, a pessoa já sabe exatamente como que ela tem que preencher a tabela. Tá? E aí, só vai aparecer esse marcador depois que a gente colocar os tipos, né? Então, por exemplo, o código. Ele vai ser um número normal. Vamos colocar aqui como número. O corretor. Ele vai ser aqui. A gente põe aqui ícone inteligente, que é pessoas, tá? No caso, por que ele vai dar erro aqui? Quando é pessoas, ele vai pedir o e-mail da pessoa. Tá? Então, não pode ser somente o nome. Tem que ser o e-mail. Como a gente aqui não tem o e-mail nesse exemplo, vamos deixar apenas como texto. Então, colocando aqui como texto. O valor total vai ser a moeda, né? Então, o número como moeda. Então, vocês podem ver também que a gente pode ativar o marcador de texto aqui. De posição, né? Quer dizer. Olha, ele mostra pra gente, ó. O valor aqui em moeda. E isso eu posso ativar pra todas as colunas, tá, pessoal? Não precisa ser um por um também. Taxa de corretagem. A gente vai clicar aqui, ó. Número, porcentagem. Corretagem. Certo? Que depois eu posso até alterar as casas decimais, se eu quiser. Vamos ativar aqui também o marcador de posição. E eu vou fazer isso, pessoal, aqui pra cada uma dessas colunas, tá? Então, aqui, ó. O valor da corretagem já foi, né? Vamos... O valor total, né? Vamos colocar aqui também pro valor da corretagem. Valor líquido. Vamos colocar aqui também rapidinho. Contrato, pessoal. Aqui eu quero colocar o arquivo do contrato, né? O PDF, por exemplo. Então, a gente pode colocar o tipo de coluna. Ícone inteligente como arquivo. Tá? Então, ele vai ficar aqui pra gente certinho. Deixa eu acionar também o mostrador de marcador. E aqui na avaliação de atendimento, pessoal, a gente também tem essa opção. Ícones inteligente. Classificação. Então, são as estrelinhas que ali pode ser ali um feedback do cliente. O que ele achou do atendimento do corretor ou de todo o processo de venda. E a gente tem a opção aqui de selecionar qual que é a classificação até cinco estrelas. Então, é só um exemplo aqui pra vocês verem como funciona, tá? E aí, pessoal, qual que é o segundo recurso muito interessante também dessa tabela que facilita a nossa vida? A gente consegue fazer algumas visualizações pré-definidas. Por exemplo. Eu posso vir aqui nessa opção de visualizações. Criar visualização agrupada. E, por exemplo, eu posso agrupar aqui a visualização por corretor. Então, se eu clicar aqui em corretor, ele vai aparecer assim pra gente, agrupado por corretor. Então, a corretora Adriana Garcia, mostra aqui as vendas dela. Do Caio de Souza, Fernando Melo, João Silva. Então, a gente consegue separar aqui por coluna. Na coluna que a gente quiser. E o mais legal também é que a gente pode salvar. Então, eu posso clicar aqui, ó. Salvar visualização. Vou deixar apenas o nome corretor. E vou salvar. E aí, pessoal, essa visualização aqui, ela não aparece pra outras pessoas que estão vendo a mesma planilha. Ela só vai aparecer pra você. Ela tem a opção também de fazer essas visualizações. Mas, um não atrapalha o outro, tá? Cada um pode mexer simultaneamente. Então, se eu fechar novamente essa visualização aqui, ó. Ele voltou ao normal. Se eu clicar aqui novamente. Como eu fiz o... Eu salvei aquela visualização. Ele apareceu aqui pra mim, ó. Corretor. Então, clicando aqui. Ele já vai separar aqui pra gente automaticamente. E fica uma forma mais fácil de você mexer na sua tabela, né? E aí, você pode fazer isso pra qualquer coluna que você tem aqui. Ali, ó. Por exemplo, a gente poderia ter as nossas avaliações de 1 a 5 estrelas. E eu poderia agrupar pela quantidade de estrelas de cada venda. Então, pra saber quais foram as melhores. E agrupar as que foram piores também. Então, você pode ficar livre pra utilizar em qualquer coluna que você queira fazer esse agrupamento. E você também pode fazer de uma forma mais rápida. Clicando aqui, ó. Por exemplo, corretor. E eu posso clicar aqui, ó. Agrupar por coluna. Então, ele vai fazer a mesma coisa aqui pra gente. Tá? Posso clicar aqui também, ó. Em taxa de corretagem. Vamos agrupar por taxa de corretagem. Então, ó. De 5.7, 5.8. E as corretagens de 6%. Certo? E aqui ele também tem uma outra categoria. Que são os que estão não preenchidos ainda. Vamos fechar. E qualquer visualização que você faz aqui, você consegue salvar. Pra você ter ali um atalho pra ser um pouquinho mais rápido. Clicando aqui novamente, nós também temos a visualização com filtro. Então, se a gente clicar aqui. A gente pode fazer os filtros que a gente quiser. Então, por exemplo, né. Imagine que eu queira fazer aqui um filtro. Do maior valor pro menor. Então, eu vou colocar aqui, ó. Classificar de Z a A. Então, ele trouxe aqui o maior valor de venda até o menor. E aí, a mesma coisa. Eu posso vir aqui e salvar a visualização também. E deixar ali como, por exemplo. Ordem de valor. E salvar. Então, ó. Se a gente fechar aqui. Clicando aqui. Ele vai ficar salvo aqui pra gente também, ó. Ordem de valores. Então, se eu clicar. Ele já traz pra gente uma pré-visualização pronta aqui. E mais rápida da gente acessar. Então, vamos fechar. Daqui a pouco eu vou te mostrar um recurso muito bom. Que facilita muito a vida. Utilizando essa tabela. Que é através das fórmulas. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Mas antes disso. Eu só vou mostrar mais algumas opções aqui da tabela. Que são opções ali de design, tá. Então, se a gente clicar aqui na setinha. A gente tem como renomear aqui o nome da tabela. Ajustar um intervalo, né. Quais colunas que a gente quer que entrem nessa tabela. Ou não. A gente pode desativar essas linhas alternadas. Eu deixo ativado porque fica bem melhor da visualização, né. Então, eu particularmente gosto de deixar. Aqui a gente pode alterar essas cores da tabela. Então, a gente clica aqui no maisinho. Ou aqui em cima a gente consegue trocar as cores. Aqui eu posso reverter pra nossa tabela original. Então, ele vai desfazer a nossa tabela. Ou eu posso também excluir a tabela. E aí pessoal, também antes de ir pra fórmula. Reforçar também aqui um negócio legal. Que essa tabela, ela salva ali as fórmulas que você faz. Por exemplo, né. Aqui, ó. A gente tem a nossa coluna de taxa de corretagem. E tem o valor da corretagem. Que é, qual que é essa conta, né. É o valor total vezes a porcentagem aqui. E o legal dessa tabela, é que ela já deixa gravado essas contas. Então, por exemplo, ó. Aqui vocês podem ver que já tá com a fórmula, né. Se eu adicionar mais uma linha abaixo. Ele já traz a fórmula também. Pronta. Então, é como se ele fosse um modelinho pronto ali pra você. Apenas inserir as informações que você precisa. A fórmula que você já fez uma vez. Ele vai replicar pra todas as linhas. É depois que você ativou aqui o tipo dessa coluna, né. Então, ó. Se eu colocar aqui algum valor. E aqui a porcentagem, né. A taxa de corretagem. Ele já vai fazer automaticamente a nossa conta aqui, tá. Então, assim. Esse é um dos recursos muito legais também. Que eu sei que eu vou utilizar bastante. E agora, pessoal. Acho que um dos melhores recursos dessa tabela. Vou mostrar agora que é nas fórmulas. Mas antes. Só não esquece aí de verificar se você já é inscrito no canal. Eu tenho bastante vídeo sobre Google Planilhas. E também sobre o Looker Studio. Que é uma outra ferramenta do Google pra construir dashboards. Que é gratuita. E é muito interessante também. Se você nunca ouviu falar. Dá uma olhadinha lá no meu canal também. Tem bastante vídeo ensinando aí gratuitamente. A utilizar essas duas ferramentas, tá. E também deixa nos comentários. Quais são outros temas de aulas que vocês querem ter aqui no canal. Pra que eu possa trazer pra vocês também. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Então, pessoal. Imagina. Que eu queira ter aqui do lado. Vou colocar aqui do lado. Eu vou ocultar, tá, pessoal. Essas colunas aqui. Só pra ficar mais fácil de enxergar. Eu posso fazer aqui na mesma aba. Ou em outras abas da minha planilha, tá. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui um igual. Imagina que eu quero fazer a soma de toda essa coluna aqui de valor total. Então, o que a gente faria antes? Eu ia colocar aqui uma soma. Ia selecionar aqui a coluna que eu quero. Então, imagina que eu selecione tudo isso daqui. Qual que é o problema de fazer dessa forma? Às vezes, se você adicionar mais linhas abaixo desse campo, pode ser que a soma não contabilize todos os valores que eu quero. Mas, dessa forma aqui como tabela, a gente pode fazer dessa forma aqui. Vou colocar igual. E aí, eu vou chamar a minha tabela imóveis. Então, se eu escrever aqui imóveis. Ó, tá vendo que ele já aparece as informações da minha tabela com as colunas. Tá vendo? Então, esse nome aqui foi o que eu dei aqui em cima. Então, a gente pode fazer aqui a soma da minha tabela imóveis da coluna de valor total. Então, clicando aqui, vou fechar aqui o parênteses e vou dar um Enter. Aqui ele tá fazendo toda a soma pra mim da minha tabela. E aí, se eu fizer aqui mais uma, colocar mais um valor. 400 mil. Ele também vai entrar aqui na minha conta. Eu vou colocar aqui pra baixo pra vocês verem mudando automaticamente, né? Então, vou colocar aqui. Vou adicionar mais uma linha embaixo. Ou também, pessoal, eu poderia colocar aqui, ó. Tá vendo? Coloquei embaixo, ele já reconheceu que é um valor da minha planilha. E aqui ele também já adicionou no meu total. Se eu apagar, ó. Ele mudou aqui o meu total. Se eu voltar com o valor, ele já somou aqui também pra mim. Então, agora a gente pode utilizar essa tabela que a gente criou nas fórmulas, apenas utilizando, né? Puxando o nome da nossa tabela. Isso aqui facilita demais, pessoal. Porque a gente não precisa ficar selecionando ali, né? Os intervalos e tudo mais. E aí, eu posso usar essa tabela da forma que eu quiser nas fórmulas também. Poderia pegar aqui o valor total e multiplicar. Por exemplo, ali pela média da taxa de corretagem. Então, eu colocaria ali um average, né? Uma média. Vamos abrir o parênteses. E vamos chamar aqui imóveis. E vamos selecionar aqui a nossa coluna de taxa de corretagem. Então, também é possível fazer isso na mesma função, na mesma forma, tá? E também, pessoal, uma coisa legal é que dá pra utilizar ela na função query. Então, normalmente, às vezes, a gente utiliza essa função query, né? Pra gente filtrar algumas coisas aqui da nossa planilha, né? Trazer só as colunas que a gente quer. Fazer ali alguns tratamentos de dados. E aí, antes, a gente teria que selecionar todo o intervalo da nossa tabela. Agora não. Agora a gente pode colocar somente o nome da tabela. Imóveis. Podemos selecionar aqui, ó, imóveis all. Quando ele tá all aqui, é porque ele vai trazer todas as informações, todas as colunas da nossa tabela. Então, ó, selecionei a opção aqui. E aí, eu posso fazer a minha consulta, né? Que é aquele código SQL que o Sheets tem. Que eu já fiz uma aula aqui no canal, né? Se você não viu ainda, tem algumas aulas anteriores aí. Mas, só pra vocês saberem que a gente pode também utilizar essa tabela na nossa função query aqui do Google Planilhas. Então, pessoal, inicialmente é isso. Eu gostaria de mostrar aí, mais ou menos, um resumo dos recursos, tá? Pra vocês terem uma noção. Então, realmente, assim, eu gostei muito desse recurso aqui de agrupar coluna. Que ele traz pra gente uma organização muito legal. Uma visualização bem limpa, assim. Pra gente analisar os dados que a gente tem. E você não deixe de ver todos os modelos ali que o Google Planilhas traz pra gente. Clicando aqui em inserir tabelas. Você pode dar aí uma olhada quais são os modelos. Eu tenho certeza que algum desses modelos aí vai servir pra você. Porque tem bastante opção aqui. Então, ó. Dando uma olhada. Ele traz alguns campos diferentes aqui pra gente também. Ó. Como lugar. Coloca aqui, ó. Lugar. Tá vendo? Então, a gente pode colocar um endereço ali do Google Maps também. Coloca aqui a estratégia de produtos. Se a gente quer também fazer o planejamento de atividades, de tarefas, de projetos. Separar por categorias. É muito legal isso aqui, pessoal. Tem até também, por exemplo, de recursos humanos, né. A gente pode colocar aqui o entrevistado. O currículo dele ali na parte de documentos. O e-mail ali. No nome. Se eu selecionar esse tipo aqui, ó. No campo aqui de e-mail. Ele vai aparecer pra mim. Quais são os e-mails que eu tenho disponível. Eu posso digitar também o e-mail. Ele vai ficar salvo aqui na nossa tabela. Então, pessoal. É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Pra não perder todas essas novidades que eu trago aqui. Do Google Planilhas. Ou também do Lucre Studio. Deixa um gostei no vídeo. Se esse vídeo te ajudou. E segue a gente lá no Instagram. E também no nosso grupo do Telegram gratuito. Que tá tudo na descrição aí do vídeo. Certo, pessoal? Muito obrigado. E até a próxima.